E olha só, sextou por aqui, 7h33 e hoje o Giro do Black, que está pra lá de especial. O Tony Black invadiu o Arraiado Pode Entrar e fez a festa por lá. Faz o seguinte, solta aí! O Giro do Black veio mostrar os bastidores aqui do Arraiado Pode Entrar! Aguarda aí, são dois programas, são duas edições e eu estou aqui pra mostrar tudo pra você. É o Giro do Black! Olha, nós vamos mostrar o robô, é só você aguardar aí, que aqui até robô temos. Olha aí o robô aí. Aqui são as partes do robô, nós estamos vivendo o tempo do robô, aqui no Giro do Black. Olha só o robô frente a frente comigo aqui, olha aí. Eu estou sentindo uma treta! Robô, você está me entendendo? Sim, olha aí, o robô está me entendendo e eu entendendo o robô. Nós estamos vivendo numa boa? Muito bom, olha só! Que beleza, robô! Está tudo certo? Está, perfeitamente. Perfeitamente, olha só! Uma novidade aqui no nosso estado, o estado do Piauí. Olha só, robô! Meu nome é Optimus Prime. Eu estou aqui com o Fagner, que não é o cantor. Um peixe para enfeitar, que corais tua cintura. É o homem que cuida do robô. Como é cuidar de um robô? Cuidar do robô não é fácil, né? Tem todo um trabalho de manuseio. É uma novidade aqui no estado do Piauí, Teresina, né? Principalmente, veio aqui o Bumbumbi montar, fazer essa animação, nessa festa aqui, nesse arraial aqui da Antena 10. E é muito gratificante estar aqui representando todo o estado. E esse robô aqui é para todos os estados do Piauí, Maranhão, Ceará. Nós estamos aqui com esse robô para sair transmitindo, levando alegria. E quem quiser contratar um robô, como é que deve fazer? Entra no arroba Actions Produções, ou contato 8698824-0858. E a festa será animada? E a festa é animada. E nós continuamos mostrando aqui os bastidores, olha só, do Pode Entrar. É muita máquina, é muito fio, é muita coisa, meu filho. Olha só, não é fácil para se montar uma festa como essa. E daqui a pouco, nós vamos ter DJ na área, olha só. Vamos ter DJ, olha. DJ na área, computador já aqui montado. São os bastidores. Do Arraiá, tu pode entrar. E olha só, o que não faltou foi comida. Olha as mesas aí, lotadas de tiragosto, lotadas de bombons, de bolos e também de comidas típicas. Olha esta mesa, como está. E olha só, aquela caipirinha esperta também para você. Uma caipirinha altamente esperta para você. Você aqui, se delicia numa boa. É o Arraiá, do Pode Entrar, os bastidores. Essa é a vida que eu pedi a Deus, olha, piscina. E agora aqui, olha só, daqui a pouco, muita carne assada aqui. O fogo começa a ser aceso nesse momento. E aí você pode esperar que aqui são os bastidores do Pode Entrar. É só aguardar. E olha a fogueira, daqui a pouco aquela fogueira também, ela vai ser acesa. E aí é só esperar a noite, porque a noite é uma criança. Amigo, para fazer um fogo aqui como esse, dá trabalho? Dá nada, rapidinho aí. Daqui a pouco aqui a gente vai ter o arroz carreteiro e o feijão tropeiro. Baixa a dinheira. Daqui a pouco? Daqui a pouquinho. É só esperar? Só esperar. É só esperar arroz carreteiro e feijão tropeiro. E feijão tropeiro. Será que é bom? Com o rei do tropeirão, viu? Com o rei do tropeirão. É isso aí. É minha preferida aí, olha só. Alegre, mostrando a sua alegria, mostrando a sua irreverência. Tá aí o nosso Marcelo, nosso diretor de jornalismo, também prestigiando os partidores aqui do Pode Entrar. Gaete, produzir um programa realmente requer muito do jornalista, requer muito do ser humano. Muito demais. A gente, como você viu aqui, preparou tudo isso para quem está em casa aproveitar também o Arraiá. Às vezes a pessoa não tem a possibilidade de sair para um evento, mas está em casa assistindo. Então, como você viu aqui, uma área gigante que a gente separou o sítio talismã, que é um paraíso. E também as atrações. A gente trouxe muita música, trouxe apresentações, surpresas no final. Muita música, agitação. Tem até o Black, gente. A gente trouxe o Black, que tiramos ele lá do Balanço Geral para mostrar justamente que ele tem essa alegria de arraiar, de festejar esse período de junho, que é gostoso demais. Agora a pergunta é, pode entrar? Pode entrar. Olha aí, sucesso absoluto. Presta atenção aqui. Só nos batidores, hein? Olha aí. Só o aquecimento. É o Giro do Black. É o Giro do Black. Eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurroso. E o Giro do Black não poderia deixar de conversar com essa figura. Olha só. Magnífico. Tudo bem. Foi do jeito que você imaginou? Olha, para mim é um prazer estar recebendo você com esse Giro maravilhoso. Surpreendeu-me essas expectativas, porque é aquilo que a gente sonha. Papai do céu, me dá por favor um programa maravilhoso e a gente se empenhando e tudo com essa qualidade que é toda essa equipe da TV Antena 10. É claro que Deus nos abençoe e dá tudo certo. Então assim, você viu que essa alegria toda para exibir muito em breve aí no Pode Entrar. Então, pode entrar. A casa é sua. Esse foi mais um Giro do Black. Até o próximo. Fui. Até o próximo. Fui. Eu volto. Que maravilha. Ô, Mônica Freitas. Um programa sensacional. Foi sensacional. Logo mais, viu? Aguenta aí. Sexta-feira, hoje à tarde, tem esse programaço para você de casa. Ô, Black. Obrigada, viu? Já deu ali uma palinha. Você me jogou no chão, né, Black? Mas tá tudo certo. Eu sei que eu sou sua preferida. Muito obrigada aí pelo carinho e por esse giro espetacular. Um beijo para você, viu, Black? E aguenta aí que mais tarde tem um Arraiado Pode Entrar.